Música Fala Legião X, estamos mais uma vez aqui no Projeto X, aquele que multiplica as suas chances de aprovação. Eu sou o Knoop, mais novo membro do Zee Aloblox e hoje nós vamos falar sobre os termos acessórios da oração. Vamos fechar esses termos, essas funções sintáticas com as quais a gente vem trabalhando desde a aula sobre os termos essenciais. Pessoal, olha só, vamos trabalhar aqui então com três termos acessórios. São eles, o aposto, o adjunto adverbial e o adjunto adnominal. Cada um deles tem uma especificidade, cada um deles trabalha de uma forma específica. Vamos ver cada um aqui detidamente. Pessoal, o aposto necessariamente, ele recupera uma referência que já está dada. Vamos ver aqui o exemplo. Somos o Projeto X, os Yellow Blocks da aprovação. Pessoal, os Yellow Blocks da aprovação aqui são apenas um recurso estilístico aqui, para chamar a atenção para vocês desse acessório que já virou febre nacional, que é o nosso relógio amarelo. Ele não era necessário nesse contexto aqui de sintático, pelo menos, e ele só retoma o quê, pessoal? O Projeto X, porque o Projeto X são os Yellow Blocks da aprovação. Então, vejam que esse termo funciona como aposto, porque ele retoma justamente o que é o Projeto X. A gente tem alguns outros exemplos. Ah, aprecio vários tipos de filme. Dois pontos. Musical, comédia, ação, drama. Ou seja, esses vários tipos de filme, esses tipos que eu coloquei como exemplo, já estão inseridos nos tipos de filme que eu falei antes. Então, o aposto ele exemplifica, ou então ele complementa só o que já foi mencionado antes. Ele só retoma essa ideia aqui. Pessoal, o adjunto adverbial, ele se liga geralmente ao verbo, geralmente você vai ter um adverbio ou uma locução adverbial introduzida por preposição. Aqui a gente teve esse caso. E, às vezes, você vai ter isso em forma de oração. São as orações adverbiais que a gente vai ver mais lá pra frente. Essas orações vão exercer essa função aqui, que nesse caso eu tenho um termo, né? Uma adjunta adverbial que é meramente nominal. Ele não tem um verbo, portanto ele não é uma oração. Vamos ver o exemplo. Pessoal, venha para a aprovação com o Projeto X. Pessoal, isso aqui é uma adjunta adverbial de companhia, né? O Projeto X vai com você para a sua aprovação. Veja que você vem com o Projeto X. Ele se liga diretamente ao verbo vir e indica a ideia de companhia. Os adjuntos adverbiais podem ter diversas ideias. Você pode ter a ideia de intensidade, você pode ter a ideia de instrumento e por aí vai. Nesse caso, nós temos aqui a ideia de companhia apenas. Mas, importante, o adjunta adverbial, assim como os outros termos acessórios que a gente está falando, não são, digamos, necessários para o entendimento, para a gramaticalidade daquela frase que a gente está ali examinando. Ao contrário dos objetos e tudo mais, eles são, por isso, chamados de acessórios. Se eu falasse só venha para a aprovação, a frase está completa ali, né? Na estrutura dela, o verbo vir está indicando para onde a pessoa vai, né? Então, está tudo aqui, está tudo completo. Eu só complementei aqui com essa ideia de companhia para, claro, né, gente? Promover o nosso Projeto X aí, que continua ajudando muita gente. Por último, aqui, pessoal, o adjunto adnominal, muito parecido com o adjunto adverbial, exceto por uma diferença. Ao invés de se ligar ao verbo, ele se liga a nomes, né, substantivo. Então, vamos lá, pessoal. O nosso Projeto X criou um conteúdo riquíssimo. Pessoal, tem aqui o verbo criou. Quem criou? Projeto X, nosso núcleo. E o núcleo do objeto, porque quem cria, cria alguma coisa, é o substantivo conteúdo. Pessoal, um e riquíssimo estão ligados a conteúdo. O e nosso estão ligados, o nosso está ligado a Projeto X. Todos esses elementos que estão ligados a esses nomes que são verdadeiramente os núcleos do nosso sujeito, do nosso objeto, são o que nós vamos chamar de adjuntos adnominais. Eles estão ali junto com esse núcleo. Veja bem, tudo isso aqui é sujeito, tudo isso aqui é objeto. O núcleo, porém, é uma palavra só. No caso aqui, o Projeto X é uma marca, né? Então, a gente coloca como se fosse um elemento só aqui. O que vem de resto são os nossos adjuntos adnominais, que vêm ali para complementar a organização do seu texto e para trazer essa ideia de proximidade ou de posse com o nosso e o nosso riquíssimo aqui para indicar a qualidade do nosso conteúdo, principalmente de língua portuguesa. Pessoal, valeu, um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!